A CELONIS que está aqui a dar power a esta discussão, muito obrigado, e deixem-me começar por apresentar os convidados para este painel, a quem desde já agradeço a participação e vou começar aqui por ordem pela minha direita, a Ana Gomes que é CFO da Medinfarm, a Jaqueline Vieira que é coordenadora da área de performance de processos na Caixa Geral de Depósitos, o Miguel Louro que é subdiretor da área de gestão e operação do sistema na e-redes, o Ricardo Gonçalves, diretor de Advanced Analytics na Fidelidade e por fim o Joaquim Nogueira que é diretor de Customer Transformation na CELONIS. Eu hesitei aqui porque eu tinha aqui o Joaquim a meio, isto não estava aberto com a minha ordem, muito obrigado a todos, aos cinco. Nós temos aqui 60 minutos para conversar um pouco sobre estas temáticas, certamente era preciso de muito mais tempo para abordarmos tudo o que temos a abordar nestas três áreas. Nós, tendo em conta que o tema é o Future of Intelligence, já agora o Future of Intelligence é um dos pilares, uma das áreas do framework mais abrangente da IDC que é o Future of Enterprise, que aborda várias dimensões das empresas, das organizações e esta área em si sobre aquilo que é a inteligência empresarial. Inteligência que normalmente é definida como a capacidade de adquirir e aplicar conhecimento. A IDC defende que a inteligência empresarial assenta aqui em quatro pilares. A capacidade de sintetizar informação, portanto sintetizar dados. A capacidade de aprender com base nesses dados, ou seja, estamos a falar de adquirir o conhecimento. O terceiro pilar é a capacidade de aplicar em escala, de forma massiva, insights que resultam desse processo de aprendizagem. E, por último, adiciono aqui um muito interessante que é a existência de cultura, de uma cultura centrada nos dados. E, portanto, estes são os quatro pilares fundamentais das organizações para trabalharem a sua inteligência empresarial. E eu propunha que a nossa conversa acabasse por, se conseguirmos, tocar estas quatro dimensões do Future of Intelligence. Houve um estudo recente da IDC que demonstrou uma coisa, se calhar, não muito estranha, que é que as empresas que mais investem em inteligência artificial são as empresas que melhores resultados têm, melhores autocames têm e que, de alguma forma, se distinguem da sua concorrência. Ou seja, ficou aqui demonstrado por este estudo aqui uma forte relação entre o investimento, os euros que as empresas colocam no tema da inteligência, no tema dos dados, da analítica, da inteligência artificial, por aí fora, e o resultado que isso, o seu sucesso em termos de mercado. Ana, começando por si, uma das formas que me desaparece, todo o research aponta, uma das formas de materializar este valor da inteligência para a própria organização, é através da aceleração e da melhoria da qualidade dos processos de tomada de decisão. Portanto, é utilizar dados, utilizar insights, aprender com esses dados, restreir insights e aplicar esses insights no processo de tomada de decisão. E a pergunta que eu tinha para si é como é que a Medinfar está a explorar este potencial de aceleração dos seus processos de tomada de decisão do dia-a-dia, do seu negócio, com base nos dados de que dispõe, na analítica de que dispõe. Muito bem. Em primeiro lugar, muito bom dia e muito obrigada pelo convite. Eu represento, de facto, a indústria farmacêutica. Já toda a gente deve estar muito farta de ouvir da indústria farmacêutica nestes últimos dois anos. E nós, em Portugal, temos uma fábrica, e começava por dizer, e pegando um bocadinho nas suas palavras, que às vezes é muito difícil o trade-off entre decidir investir numa máquina de comprimir ou de uma máquina de blisterar, em detrimento da tecnologia. Mas nós temos vindo a fazê-lo, até porque cada vez mais as máquinas são softwares e têm softwares complexos incorporados. O que é que nós temos feito? Julgo que também todos têm essa ferramenta muito presente. todos usamos Excel, mas o Excel esgota-se. E nós este ano, por via de esgotarmos, trabalhar forecasts de demand planning em fecheiros de Excel, quer para o supply chain, quer para a parte financeira, decidimos implementar uma ferramenta que pensamos que vai ser estruturante para a forma como nós trabalhamos todos os nossos SKUs, que são muitos, nós produzimos patroceiros, produzimos os nossos próprios medicamentos, compramos medicamentos a outros. É um conjunto significativo de dados que julgamos não estar a tirar o melhor partido disso. fizemos um business case, que também, como financeira, não podia deixar de fazer e dificilmente convenceu o meu diretor-geral a aprovar o investimento, que, de facto, vai trazer retorno. E, por isso, o conjunto de dados que nós temos neste momento, nós não estamos a tirar, de facto, partido deles. E queremos tirar partido deles como poder saber das tendências históricas que temos ao nível das nossas vendas e poder questionar o nosso marketing e os nossos PMs quando nos aportam determinados forecasts para poder alavancar isso, melhorar também do nível do supply chain na parte do stock e, por isso, dizendo que, de facto, os dados vão ser muito importantes para nós podermos tomar decisões melhores. E mais rápidas. E mais rápidas. Exato. Obrigado, Ana. Jacqueline, e na Caixa? Ou seja, a Caixa é uma grande instituição financeira, uma grande organização. Onde é que, em que áreas, em que medida, é que são mais notórios os impactos, os ganhos, os contributos dos dados, da analítica, para aquilo que são os resultados da empresa? Porque esse é que é o aspecto importante, que é, no final do dia, tudo isto tem que contribuir para vender mais, ter mais margem, ter menos custos, e esse é que é o impacto. Em que áreas é que se nota mais este impacto dos dados? Bem, a Caixa e a banca, no geral, têm registrado uma evolução ao longo do tempo cada vez mais evidente e têm todos feito aqui um esforço permanente, por causa deste desafio, de incorporação de tecnologia em todas as áreas. Num banco, em qualquer área, é necessária esta análise dos dados, esta preocupação com os processos, para nos tornarmos mais competitivos, mais eficientes, fazermos as coisas de uma forma mais rápida, simples, e com o menor risco possível. De facto, a Caixa tem uma responsabilidade acrescida de dinamização da economia e a tomada de decisão, quer de risco, quer de processos, quer dos novos modelos de negócio, têm que estar assentos, forçosamente, em dados, que temos dos clientes, que temos do mercado, temos que fazer aqui uma análise 360 dos nossos clientes, por forma a conhecê-los, e por forma a conseguirmos, por exemplo, com o Machine Learning, conseguirmos aqui termos um padrão, conseguirmos ter uma perspetiva do que vão ser as tendências, padrão de atitudes, de utilização dos serviços, o que é que o cliente quer. O fator crítico de sucesso de um banco é o cliente, por um lado, por outro, a estabilidade e sustentabilidade económico-financeira dos ráceos. E esta conjugação só é possível analisando e dando primordial importância aos dados. Na Caixa nós temos várias ferramentas que nos permitem alavancar essa preocupação, analisamos processos a fundo, descobrimos os bottlenecks, e é fácil, não é fácil, mas pelo menos é para isso que eu estou nesta área de performance, detectarmos esses desvios, aquilo que é o Epipath, e sugerirmos melhorias, e ser possível fazermos cada vez mais, melhor, com mais agilidade, com menos risco, e pôr o cliente no nosso centro, que de facto, sem ele, nós estaríamos aqui. E a performance dos processos, como é que vocês medem a performance? Em métricas concretas, imagino que alguém que esteja nessa área tem que ter o objetivo de mostrar trabalho, e mostrar trabalho é aumentar a performance dos processos. Como é que medem essa performance? Nós medimos com uma ferramenta, que é o Solonis, e que com a colaboração do Analytics, ou de fornecer-nos os dados, estas ferramentas não fazem sentido sem dados. Mas, efetivamente, o comprometimento da Caixa nesta melhoria contínua de processos é transversal a todas as direções, e por isso a nossa preocupação é tornar o processo clean, sem desvios, em todas as fases, porque todos os processos têm fases. E o objetivo desta área onde eu estou é olhar para cada uma das fases, e entre cada uma delas, quem é que intervém, se estão a intervir, se há alguma melhoria que podemos fazer, com base naquilo que também se faz na concorrência, e por forma a tornar as coisas mais clean para todos, transmitir a comunicação, que é fundamental, transmitir o que é que se está a fazer, perceber junto de quem atua sobre o processo, o que é que se está a passar, e aí implementar as melhorias que se achar que se deve implementar. Obrigado. Miguel, falámos do impacto no aumento das vendas, do impacto dos dados no aumento das vendas, na melhoria dos resultados da empresa, falámos da aceleração dos processos. A Eredes é uma empresa com operações extremamente complexas e críticas. E eu sei que, até porque recentemente ganharam alguns prémios no Digital Awards nesta área, vocês têm feito algumas iniciativas muito focadas na eficiência operacional, ou seja, de dar eficiência, de melhorar a qualidade das vossas operações, e muitas dessas iniciativas são extremamente alavancadas em dados e em mecanismos de inteligência artificial, por aí fora. Quero partilhar connosco um pouco esse esforço que estão a fazer e de que forma é que os dados e a analítica estão a permitir melhorar efetivamente as vossas operações. Com certeza. Antes de mais, bom dia. E gostaria também de agradecer o amável convite para participar neste painel. Relativamente aos dados, de facto, nós temos um pendor operacional muito grande. Não temos concorrência, mas temos um regulador muito exigente, que todos os anos nos pede para termos mais eficiência operacional, para termos menos OPEX. E a maneira de fazermos isso é, de facto, pensar e fazer as coisas de maneira diferente. Uma das atividades que temos estado a fazer é, primeiro, utilizar estas ferramentas que aqui falámos, inteligência artificial, machine learning, para, numa dimensão de conseguimos ter mais informação para tomar decisões e para essas decisões serem tomadas de forma mais rápida. Muito recentemente conseguimos fazer uma espécie de análise quase em tempo real, que também tem as suas dificuldades, porque nós trabalhamos em tempo real, as pessoas, quando ficam sem luz em casa, felizmente poucas vezes, em tempo real estão à espera que a situação seja resolvida, ninguém está à espera que a gente apareça lá dali uma semana para resolver o assunto, mas também implica, nós tratamos uma quantidade grande de dados. Dados esses que vêm do nosso sistema secada, para quem conhece, é um sistema em tempo real, em que todas as informações da rede elétrica vão parar esse sistema. Ora, para um operador do secada que está a ver o que está a acontecer naquele instante, uma avaria corresponde a umas dezenas ou até umas centenas de entradas e alarmes nesse tal sistema secado. Obviamente, isso manualmente e humanamente é um bocado difícil de gerir em tempo real, portanto, as pessoas demoram sempre um bocado de tempo a perceber o que é que se passou, para depois tomarem as decisões mais corretas. O que nós temos estado a fazer é fazer esse processamento, com base em regras e também em outras ferramentas, de modo que essa informação que eles têm que ver, aquela lista toda de alarmes para perceber, lhes apareça logo numa lista. Isso ajuda-os logo a perceber mais rapidamente o que é que passou e a fazerem as suas decisões. Depois, temos aqui outros dois vetores, em que também ganhámos alguns prémios IDC, tanto este ano como no ano anterior. Um deles é uma previsão da carga e da geração que vamos ter na rede para após dias seguintes. Isto é fundamental, porque assim percebemos qual é que é o fluxo de potências que estão a passar nas nossas linhas. E isso é baseado em Big Data, portanto, são muitos dados que estão a ser processados. e é muita informação que tem que ser prevista. E prevista com base no histórico e com variáveis ambientais, como temperatura, vento, radiação solar, etc. Isso também nos permite, para quem está a gerir a rede, perceber qual é que é o estado em que ela deve estar, quais é que são os problemas que podem aparecer e também já ter alguma atitude mais preventiva. Além disso, o projeto com que ganhámos o prémio IDC há dois anos tem a ver com outra componente, que é uma componente que, felizmente, ultimamente não tem acontecido, mas é com tempestades bastante severas. Não sei se as pessoas têm noção, mas 80% da rede média de atenção portuguesa é aérea. Isso é o que aparece e só aguenta, melhor, só aguenta uma velocidade de vento até um certo valor. Assim que nos aparece aqui uma tempestade muito grande em que, de facto, os ventos ultrapassam por muito esses valores, vamos ter muitos danos na rede. Portanto, para nós é importante perceber se estes eventos vão acontecer e aonde é que vão acontecer. O que nos permite, logo, destacar equipas, perceber mais ou menos qual é que é a quantidade de dados que estaremos à espera. E, numa outra vertente, avisar a nossa comunicação interna quantos clientes é que estamos à espera que vão ficar sem energia e, também, durante quanto tempo, apesar dessa parte, ainda precisa de alguma afinação. Portanto, para nós é extremamente relevante todas estas componentes de dar cada vez mais informação para quem está a decidir, para conseguir decidir cada vez melhor. Isto é informação complexa, já é informação processada, não é um dado que é gerado no terreno e que nos aparece e nós analisamos e precisamos ver o que lá está. Já temos uma camada de processamento em cima. Por outro lado, também há a outra parte, que é pegar nesta informação e tomar decisões. Neste momento está muito nos operadores, mas já estamos, também, a ver como é que conseguimos automatizar um bocadinho mais esse processo. Estamos, agora, com um projeto de Self-Feeling, que é a própria rede, que, automaticamente, se vai reconfigurar para, no caso de uma avaria, o menor número de clientes ficar sem alimentação. Vão sempre ficar alguns, mas a ideia é minimizar, já sem intervenção do próprio operador que está no despacho. E como antevemos esta evolução a acontecer, é que, mais à frente, e também já com mais experiência, porque qualquer decisão errada que nós tomemos, as consequências são bastante grandes, mas, seguramente, indo com passos seguros, se calhar é atingir um nível de automação aliado à inteligência artificial que nos permita, cada vez mais rapidamente, restabelecer o serviço aos nossos clientes quando acontece uma avaria. Legal. Eu tenho que planejar voltar a esse tema, que eu acho muito interessante, esse tipo de iniciativas. Ricardo, a Fidelidade também já tem um historial longo de trabalhar o tema dos dados, é um setor que também gera bastantes dados e que aplica, vai começando a aplicar esses dados também naquilo que se usa a sua oferta, os seus serviços, os mesmos produtos que estão a desenvolver do ponto de vista assegurador. Como é que vocês têm feito este caminho de conseguir sintetizar tantos dados, de conseguir aprender com base nessa sintetização e depois, sobretudo, injetar esses insights naquilo que é o dia-a-dia do negócio, a atividade que vocês têm que assegurar, a atividade asseguradora para os clientes. Como é que tem sido este caminho? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, é realmente um gosto estar aqui, ter a oportunidade de estar aqui a discutir estes temas, que são sempre uma paixão. E assim, a indústria asseguradora, como o Jorge disse, é uma indústria eminentemente analítica, porque segura ações futuras. Portanto, é necessário fazer pricing, é necessário tentar perceber o que é que vai acontecer no futuro. Portanto, desde os primórdios dos seguros que nós tivemos que ter uma base analítica muito forte. Portanto, não é uma coisa recente, é uma coisa já bastante longa na história desta indústria. Nós, na Fidelidade, temos procurado acompanhar as tendências desta área, do analytics, e muito também as tendências na área dos dados. Nós, há dois anos atrás, lançámos uma iniciativa que chamámos Estratégia de Dados da Fidelidade, porque sabemos que os dados são o asset, então temos de ter uma estratégia, temos de perceber como é que os vamos gerir, como é que os vamos tratar, e esta estratégia envolveu toda a organização. Portanto, numa lógica de que as decisões fossem tomadas cada vez mais com base em informação, e que evolíssemos até para uma situação, que é o que estamos cada vez mais, que é conseguir modelar a inteligência de negócio. Isto é, eu começo a ter modelos que, de alguma forma, acabam por nos ajudar a tomar as decisões, já não estamos a olhar para os dados meramente numa lógica de perceber o que é que se está a passar, os dados já nos dão insights para a frente de qual é que é o caminho e o que é que devemos fazer. Obviamente que esta transformação é uma transformação profunda, tem aqui também uma abordagem muito científica, tem aqui também uma abordagem muito das academias, portanto também temos procurado estar próximo das academias, procurar ter aqui uma característica científica naquilo que estamos a fazer. Isto muito na área de dados. Depois, obviamente, para construir isto precisamos de competências, de machine learning, de inteligência artificial, precisamos ter as pessoas certas para nos ajudar a fazer esta tal modelação. Criámos há cinco anos atrás o centro que eu sou responsável, que é o Centro de Advanced Analytics, que é focado na parte mais avançada da companhia de analítica, desde machine learning, inteligência artificial, e nessas áreas temos vindo a tentar alterar, automatizando os nossos fluxos de diálogo com os nossos clientes. Isto é, com o speech bot, que já temos um em produção e estamos já a preparar outro que há de entrar muito brevemente também em produção. Isto é, todo aquele diálogo que um cliente nosso terá connosco pode ser feito através de um mecanismo completamente automático. Temos também chatbots e também em processos mais burocráticos em que nos enviam documentos, muitas vezes fotografias. Também estamos a montar algoritmos que conseguem interpretar as fotografias, ler o conteúdo dessas fotografias e tratar esses documentos praticamente em tempo real. Isto é, quando alguém nos pede um reembolso de um ato médico, era uma coisa que demorava imenso tempo e hoje em dia já nos é possível ler imediatamente a fotografia, perceber onde é que está a informação que precisamos para tratar e de imediato proceder de uma forma automática, às vezes até assustadora, porque sem intervenção humana há transferência bancária para a conta do nosso cliente. Depois, tudo isto permite-nos também estes modelos que vamos construindo e que cada vez temos um parque de modelos maior, permite-nos conhecer melhor o cliente. Qual é que é a propensão do cliente comprar um novo produto? Qual é que é a propensão do cliente sair daquele produto? Qual é que é o risco daquele cliente? Portanto, cada vez conseguimos modular isto tudo e isto aumenta-nos a inteligência sobre os nossos clientes de uma forma automática. e tirando partido destas novas metodologias. E isto ajuda-nos, aqui para terminar também a minha intervenção, ajuda-nos a suportar a nossa rede comercial, a nossa rede de mediação, quem está em frente aos nossos clientes, a ter uma atuação muito mais assertiva, ir muito mais ao encontro daquilo que os nossos clientes necessitam. Nós temos aqui um paradigma, nós, a indústria seguradora, porque a nossa distribuição tem uma rede pelo meio, portanto, nós, pela complexidade que os nossos produtos têm, que os produtos de seguro têm, habitualmente existe uma intervenção humana, quer do nosso canal bancário, que é a CGD, quer depois da própria rede que vende os seguros. Também temos algum trabalho, também há alguns seguros que é possível comprar num site digitalmente, mas a maioria, pela sua complexidade, tem este modelo de distribuição. E é um modelo que nós queremos continuar a utilizar, mas precisamos de dotar estas pessoas que estão em frente do nosso cliente da melhor informação possível e de uma assertividade comercial para conseguir com que a conversa seja interessante e seja objetiva e que não deixamos a incomodar o cliente em vão. Portanto, quando estamos a incomodar o cliente, quando estamos a falar com o cliente, é porque temos, efetivamente, algo muito interessante para lhe dar. Pronto, eu acho que passei mais ou menos. Ricardo, e a dimensão cultural? Porque quando estamos a falar de pessoas a aplicar esse front-end com o cliente a aplicar os dados, o ser humano funciona muito com base na cultura que desenvolve e é preciso também transformar um pouco a cultura das organizações para que haja um foco efetivo nos dados. Como é que têm feito esse trabalho? Sim, é verdade. Obviamente que há metodologias e que se lê em alguns livros, mas eu queria dar nota de que essa é, neste momento, uma das maiores dificuldades do meu ponto, do meu humilde ponto de vista. Isto é, já é mais fácil fazer modelos de machine learning, portanto, do meu ponto de vista, o machine learning cada vez é mais uma commodity, com o alto ML, portanto, hoje em dia fazer os modelos é cada vez mais fácil e mais rápido. a dificuldade é depois mudar os processos. Portanto, é chegar a um processo que alguém executa há 20 anos daquela forma e dizer-lhe, olha, agora vamos fazer isto de outra forma, vamos fazer isto diferente e, em última instância, até a pessoa pode deixar fazer parte do processo, porque o processo vai dispensar aquele momento de tomar a decisão, porque há ali um algoritmo que consegue decidir em vez de ser a pessoa e isto tem a vantagem do processo, em vez de ter que correr durante o dia enquanto a pessoa está presencialmente disponível para atender o cliente, pode correr às 3 da manhã porque passa a ser um sistema automático e com todas as vantagens para o nosso cliente. Efetivamente, o método que temos utilizado é trazer essas pessoas para os projetos, portanto, em primeiro lugar, e inclusivamente nós temos um projeto em que liberta algumas pessoas dentro da organização e temos um projeto do lado da área de recursos humanos para revalorizar lidar essas pessoas, para reaproveitar essas pessoas, portanto, a primeira preocupação é garantir às pessoas que aquilo que está a acontecer não as vai penalizar, portanto, que vai ser fair com aquela pessoa que sempre trabalhou connosco e depois é trazer a pessoa para o projeto, portanto, ouvi-la, fazê-la sentir confortável com as alterações que estamos a fazer e ajudá-la, inclusive, a tomar decisões dentro daquilo que estamos a construir do ponto de vista da algoritmia, etc. Portanto, eu acho que passa muito todo o processo de change management que temos vindo a fazer dentro da fidelidade, baseia-se no envolvimento dessas pessoas que depois, no final do dia, vão ter que levar o tema ou vão ter as consequências do tema, é muito um tema de envolvimento e muito de humanização. É curioso, nós no centro temos uma equipa dedicada só ao change management, portanto, achamos que isto é um tema de data scientists, portanto, precisamos de rolos diferentes para endereçar exatamente esse tema e também acreditamos que sem fazer essa transformação quer dos processos, quer da própria venda do que estamos a construir à organização, não vamos ter sucesso. Portanto, desde o início do centro, o centro tem uma área que é focada neste change management e exatamente com essa preocupação porque já estávamos conscientes e reforçámos essa consciência que realmente é um tema difícil. É mais complicado quando se trata de pessoas, se fossem só robôs não era mais fácil. Eu já agora aproveitava só para dar notas um tema que eu acho também muito interessante e que eu não contava de ter isto tão cedo, nós hoje sintetizamos muita informação. Não só recolhemos informação, não só compramos informação em projetos de data monetization, mas neste momento eu tenho 5 pessoas de manhã à noite a produzir informação para treinar modelos. A maioria das vezes a informação que eu recolho não tem a qualidade que necessite para treinar os modelos de machine learning. Portanto, neste momento eu tenho 5 pessoas todos os dias que estão no seu dia a produzir a informação que o modelo necessita para eu garantir que os modelos vão ter a melhor capacidade possível, portanto vão ter o melhor treino. E estes datasets são fundamentais. Isto também é uma alteração muito grande, nós não estávamos a contar ter que ter esta precisão nos dados que dávamos aos modelos, mas percebemos que fazendo esta lógica de produzir os datasets exatamente com a informação que queremos, em alguns casos específicos, obviamente sintetizando essa informação conseguimos resultados muito mais rápidos e muito mais assertivos depois do lado dos modelos que estamos a produzir. Eu acho que isso também é uma coisa a dizer. é engraçado. Exato, exato. Joaquim, para isto ser possível é preciso muita tecnologia, já falámos aqui muita tecnologia, roubou, embora o Ricardo tenha provocado que isso é que tecnologia a essa altura é uma commodity, mas isto é uma boa provocação para o Joaquim, muita tecnologia, mas é preciso até ter a tecnologia certa e aplicá-la da forma mais adequada. Gostava que comentasse a forma como vê a tecnologia certa, não a tecnologia genericamente, a tecnologia certa ser usada nomeadamente ou em particular automação ou process mining, como é que estas tecnologias podem efetivamente introduzir esta aceleração do que falava a Ana, a performance do que falava a Jacqueline, a questão do robustecimento das operações que falava o Miguel, como é que esta tecnologia pode efetivamente ter um contributo efetivo para estes aspectos? Muito bem, então muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui e patrocinar este painel tão interessante. Bom, de facto, tomar decisões só depende de uma coisa, é ter a informação certa, mas no momento certo. E esta parte do momento certo, eu diria que é o ponto-chave aqui. Porque, quando nós olhamos para as tecnologias que já ouvimos falar e que utilizamos no nosso dia-a-dia de analítica, muitas delas focam-se em analisar dados num determinado ponto no tempo, que eu depois comparo com outros pontos no tempo e posso tomar decisões a partir daí, tipicamente dados históricos. O processo de mining permite-me fazer uma coisa diferente, que é ir analisando as coisas à medida que elas estão acontecendo. Ou seja, o que é que tem vindo a acontecer no meu processo desde o dia X até agora? E o que é que mudou naquilo que era o caminho que estava pré-definido? E o que é que eu posso fazer para mudar caso haja uma exceção ou alguma coisa que corra mal? Vamos lá ver. Todos nós, hoje em dia, quando queremos ir do ponto A para o ponto B, ninguém olha para o mapa. Já hoje todos dependemos de uma ferramenta que nos diz, olha, hoje vais por aqui porque ali há trânsito. E mesmo quando eu já estou no caminho, de repente aparece uma mensagem, atenção, aconteceu qualquer coisa ali à frente, tu agora não sigas por aqui, vais virar já na próxima, à direita. O processo mining é exatamente isto. É uma ferramenta que me dá exatamente esta capacidade, mas ao nível dos processos das empresas. E eu, enquanto decisor numa empresa, quer dizer, eu não quero menos do que este nível de sofisticação para tomar decisões que me podem baixar os custos, aumentar os proveitos, reduzir tempos, é impossível pensar que eu posso tomar as minhas decisões com base no mapa que eu posso definir no meu próximo percurso com base naquilo que eu apenas que eu sei do passado. É importante eu saber, mas não chega. Vou dar aqui um exemplo muito rápido e houve aqui alguns exemplos que me disputaram a atenção, vou pegar num caso da banca, mas isto podia ser perfeitamente adaptado ao caso que o Miguel dizia ali há pouco sobre a análise em tempo real e a detecção em tempo real de um problema e que depois alguém está a olhar para um painel e vai agir em função dessa alerta. Bom, vamos imaginar a atribuição de um cartão de crédito totalmente automatizada no próprio dia com robôs ali a analisar a capacidade do cliente e a dizer sim senhor, este cliente tem capacidade para ter este cartão de crédito imediatamente e despoleta para as operações a emissão do cartão e o cliente no próprio dia chega à casa e tem o cartão no correio. Vamos imaginar que isto pode ser assim tão rápido mas em alguns casos até pode. A questão é este é o processo pré-definido isto é o que nós dissemos que tinha que acontecer e tudo é montado em função deste desejo de entregar no próprio dia um cartão de crédito a um cliente de forma completamente automática e sem intervenção de ninguém. O problema é a exceção. se por acaso naquele caso concreto aquele cliente tem ali um detalhe que o sistema não consegue determinar se lhe pode dar o cartão ou não isto vai implicar uma decisão manual. Então o meu processo que estava definido para seguir um determinado caminho de repente tem um desvio. Então alguém vai ter que intervir manualmente. Ora, aqui três coisas têm que acontecer. Primeiro, o cliente tem que ser logo avisado tem que ter um feedback imediato atenção afinal se calhar no seu caso preciso não vai ser possível entregar o cartão já porque com uma justificação. Segundo, a pessoa que vai tomar a decisão manual que agora não está habituada a tomar decisões manuais porque se aquilo está automatizado já não faz parte do meu dia-a-dia tomar aquela decisão tem que ser imediatamente notificada para que dentro do trabalho que tem para fazer aquilo passe para o topo da lista porque tem que ser na mesma decidida rapidamente apesar de haver uma decisão casuística manual ela tem que ser rápida. E a terceira coisa que tem que acontecer é o dono do processo ou seja, quem definiu todas estas regras de como o processo devia seguir todo aquele caminho tem que ser alertado caso estas exceções comecem a crescer. Ou seja, de repente eu passo de um momento em que estou a tratar não exceções mas um novo padrão. então alguém tem que olhar e como o Ricardo dizia perceber o que é que eu tenho que mudar no meu processo para acomodar esta nova exceção. E portanto o Process Mining já não é Process Mining já não é só Process Mining e a Selonis já há muito tempo há dois ou três anos somos há dois ou três anos que o foco é a execução. Ou seja, eu conheço o processo com a tecnologia de Process Mining mas eu depois despoleto alguma ação e esse despoletar da ação pode ser dizer ao sistema X para fazer qualquer coisa ou dizer à pessoa A ou B para executar uma ação qualquer. Diria que é algo que não substitui nada mas consegue ligar todos os outros sistemas porque está focado no processo e não no sistema A, B ou C. Está focado em garantir que aquela pessoa que tem que executar aquela atividade executa e que aquele sistema que tem que fazer aquela ação também executa e se isso não acontecer tem que disparar alertas e ações. Muito obrigado, um bocadinho a posição do velho do rostelo um pouco para provocar aqui a discussão. Uma das predictions deste ano nesta área diz que dentro de dois anos 60% das duas mil maiores empresas mundiais estão a utilizar a inteligência artificial para acelerar e reboscer os seus processos de suporte. Portanto, já estamos a falar de algo que é pontualmente utilizado cirurgicamente num ou outro processo já não estamos a falar de algo que é só utilizado por algumas empresas estamos a falar de uma tecnologia que vai ser banal nas organizações. Eu acho que isto levanta esta questão da inteligência artificial da decisão tomada pela máquina levanta aqui um conjunto de problemáticas que eu agora gostava nesta segunda ronda de vos colocar e discutirmos. e vou começar novamente pela Ana Ana a Medinfar é uma empresa que tem uma componente industrial bastante importante tem uma fábrica que está a produzir medicamentos e portanto tem muitas máquinas as máquinas hoje em dia como dizia a Ana muito software muitos dados portanto produção imensa de dados e há aqui um momento em que o ser humano começa a não ter capacidade de gerir ativamente e efetivamente esses dados e portanto começa a ter dificuldade em tomar decisões como é que a Ana vê que a máquina o algoritmo de inteligência artificial o machine learning poder efetivamente tirar partido desses dados que vocês geram no vosso sessão de fábrica e torná-los mais efetivos nomeadamente por exemplo em termos de planeamento de produção de planeamento de procura como é que e vamos ter que fazer aqui um bocadinho de futurologia também nesta parte de pensarmos o que é que poderá ser o futuro Jorge eu vou começar o ano passado salvo erro ou este ano já o tempo agora também passa rápido choquei um bocadinho a minha equipa quando lhes disse e falou das áreas de suporte o IT as financeiras são áreas de suporte quando lhes disse que a contabilidade ia deixar de existir tal qual ela existe hoje e elas ficaram muito atrapalhadas a olhar para mim e eu disse sim nós vamos passar a ser analistas do que ser executantes e isso está praticamente atual e nós estamos a trabalhar também nesse sentido para deixar de contabilizar faturas ali o colega falava das receitas e eu posso confirmar porque eu sou cliente de fidelidade e com as faturas de fornecedores é a mesma coisa não faz sentido nós termos uma pessoa oito horas por dia a contabilizar faturas de fornecedores isto foi só um abarto mas claro para as pessoas que o fazem choca-lhes um bocadinho pensar que o trabalho delas vai deixar de existir depois agora virando-me para a fábrica sim as fábricas são cada vez mais automatizadas têm cada vez mais equipamentos de softwares agarrados à própria máquina por exemplo ao nível da indústria farmacêutica nós temos que comunicar cada embalagem de comprimidos a um hub central na Europa e por isso neste momento a Europa por via da lei da fraude dos medicamentos tem um conjunto enormíssimo de dados de todos os produtores de todos os distribuidores e de todos aqueles que entregam medicamentos ao utilizador final para evitar que haja medicamentos a circular na Europa contra-facionados e isso é um conjunto de dados que nós neste momento estamos a tratar e que nos podiam aportar valor além disso a indústria como sabem é uma indústria extremamente regulada e nós todo o processo que fazemos rigorosamente tem que ser anotado nós temos um logbook em papel com todas as características daquela produção e eu julgo que num futuro e fazendo futurologia esse logbook vai ser desmaterializado já muitas empresas o tentaram e foi muito difícil pelo change management pela resistência das pessoas pela cultura pela qualidade que é que é preciso garantir na produção do medicamento nós vamos ingerir aquele medicamento e por isso isso é altamente e fundamental que assim o seja mas de facto nós com esse conjunto de dados podemos passar a fazer muito mais coisas recolher dados do shop floor de uma fábrica ao nível de tempos ao nível da eficiência ao nível dos consumos são coisas que temos que vim de fazer mas ainda há muito para fazer temos que o fazer na velocidade que também conseguimos com os recursos que dispomos não houverá ainda um déficit de confiança por exemplo o exemplo que deu o que tentasse desmaterializar não há aqui um déficit de confiança em áreas que são mais críticas mais sensíveis como é o caso da indústria farmacêutica há também mas como sabem a indústria farmacêutica também é altamente tecnológica e já se fazem cirurgias online que era uma coisa que nós sei lá há uns anos era impensável nós estarmos a operar com médicos a distância de milhares de quilómetros e por isso eu penso que isso são fases que depois se ultrapassam a dúvida e aquilo do pôr em causa tem muito a ver connosco não tem a ver nem com a tecnologia é um pouco como a cloud acho que todos nós assistimos as nossas empresas muitas dúvidas de passar os nossos dados para a cloud e agora e depois e onde é que está está na nuvem na nuvem e eu julgo que somos nós a própria resistência de poder evoluir evoluir nesse sentido mas como somos seres que nos adaptam vamos conseguir vamos conseguir Jaclina só que uma nota eu acho que é extremamente curioso que quando nós vemos aplicações de algoritmos de machine learning de inteligência social muitas dessas aplicações têm a ver com relação com a interação com o ser humano os chatbots é um bom exemplo estamos a falar estamos a usar máquinas para agilizar a comunicação que antes era feita entre dois humanos não deixa de ser interessante pomos a máquina para melhorar as relações humanas eu sei que vocês tiveram um caso foram um caso extremamente exigente o caso das moratórias na caixa em que de uma forma muito rápida tiveram que que automatizar tiveram que tornar-se provavelmente mais inteligentes o processo e trata-se de um cliente que é muito perdão de um processo que é muito focado no vosso cliente como é que foi este desafio qual é a experiência que nos pode contar sobre esse processo foi um desafio verdadeiramente desafio mas de facto com a inteligência artificial e a automação e com base no machine learning nós definimos um modelo preditivo em que de facto fizemos um diagnóstico de todos os clientes que usufruíram ou podiam usufruir das moratórias tentámos de alguma forma prever aqui algumas necessidades ou algum stress financeiro dos mesmos e fizemos um diagnóstico de toda a carteira particulares e empresa com base neste modelo preditivo classificámos os clientes de acordo com aquilo que consideraríamos um baixo risco ou um elevado risco e a partir daí definimos um plano e esse plano consistiu num acompanhamento de perto do cliente ou seja diagnosticámos o universo e definimos leads foco com base no machine learning em que definimos os scores ou os níveis de risco que deviam ter uma intervenção humana ou seja o contacto com o cliente para nós fazermos um questionário breve e verificarmos e aferirmos se aquilo que foi o resultado do modelo corresponde à real necessidade do cliente e da mesma forma por forma a estarmos também de acordo com o regulador e com todas as regras que como a banca como sabe todos nós sabemos a banca está sujeita e ainda bem apresentámos algumas soluções para o cliente neste contacto por forma que o plano financeiro de todas as responsabilidades que o cliente tinha se adequaria às necessidades irreais liquideces das suas carteiras conseguimos fazê-lo monitorizámos cerca de 36 mil clientes alguns que nós não consideraríamos risco elevado ainda assim vieram ter connosco porque sabíamos que tínhamos esta solução estávamos estávamos extremamente preocupados com o cliente e também com a nossa sustentabilidade claro que sim tudo isto foi possível com a inteligência artificial e com uma rede comercial fantástica que percebeu a necessidade de contactar estes clientes e a seguir tivemos a nossa ferramenta de process mining que monitorizámos todo este processo não só dos contactos como da escolha das medidas a implementação das medidas e neste momento já estamos no pós-moratório acreditamos que com este com este com este modelo que aplicámos o Early Warning System foi muito mais fácil primeiro ir de encontro ao cliente que está no nosso centro das preocupações depois conseguimos mitigar o impacto das moratórias que todos nós não sabíamos o que víamos era imperativo e por outro acomodarmos aquilo que o regulador queria que era estarmos com o cliente e não prejudicarmos a vida no fim deste desafio que foi a pandemia que todos nós passámos certo muito grande mas que acelerou tudo acelerou tudo Miguel já falámos um bocadinho sobre isso sobre a questão da criticidade das infraestruturas que a rede gera um vento a mais maior do que é normal uma linha de média de tensão que cai é logo um problema grande na sociedade e portanto as vossas infraestruturas qualquer problema nas vossas infraestruturas causa aqui um grande constrangimento para todos nós mas vocês estão a usar como disse a inteligência artificial a machine learning para vos ajudar a robustecer a gestão dessas infraestruturas e a pergunta aqui um pouco à velha do Rostelo é de que é que vocês têm mais medo ou mais receio neste processo é de um erro humano ou de um bug no algoritmo de inteligência artificial neste momento tirando a parte da questão do self-healing que é muito baseado em procedimentos que estão na própria legislação os algoritmos não têm ação dão informação para que um operador decida e obviamente o operador também vai tentar perceber com base na sua experiência qual é que é o melhor caminho ou até no limite no limite até pode acontecer ter aparecido um dado errado e ter estragado o algoritmo é raro não tem acontecido mas potencialmente até poderia acontecer qual é que é a nossa questão a nossa questão é a questão da responsabilidade portanto é uma questão que está em discussão já a nível europeu e se calhar até a nível mundial temos países que vão mais à frente por exemplo eu gosto de sempre pensar naquele carro com a condução assistida da Tesla em que conseguimos de facto o carro conduz ele próprio consegue estacionar sem nenhuma intervenção humana mas não há quase nenhum país que não diga que o condutor tem que estar sentado ao volante e que tem que ter ação no caso de um acidente iminente em que ele é sempre responsável portanto a nossa questão é como é que a gente conjuga os dois mundos entre permitir umas ações mais imediatas e se calhar menos baseadas em procedimentos que estão na legislação efetivamente com essa responsabilização obviamente robustecer esses algoritmos é sempre um passo todos os nossos algoritmos têm alguma robustez relativamente a erros portanto os erros ou falhas de informação vão sempre acontecer nós já tentamos estudar mais alguma coisa e acontece sempre portanto o melhor é minimizar o que conseguirmos e a partir dali temos é que ter estruturas e algoritmos eficientes para lidar com eles isso obviamente foi sempre uma preocupação e até já está implementado agora como é que a gente passa disso para fazer tudo mais automaticamente e respeitando a legislação porque nós temos um problema adicional algumas das nossas ações podem causar risco humano podem causar morte de pessoas não quer dizer que acontece mas potencialmente pode acontecer também há aqui um aspecto criminal que o Estado é muito bem que todo o sistema judicial vai querer um responsável já não lhe pode dizer está aqui o algoritmo AI mandando-me para a caseia e pronto portanto obviamente há sempre um responsável humano por trás disso e é esta parte que ainda estamos aqui a tentar balançar até onde é que a gente consegue ir com a regulação existente e até onde é que nos potencialmente poderemos ir seguramente no futuro sendo que a resposta não é fácil não supervisão e como dizia há iniciativas a nível sobretudo a Europa está mais adiantada inclusive com os Estados Unidos neste tema está mais preocupada com o tema da regulação da inteligência artificial da supervisão da necessidade de supervisão humana da inteligência artificial eu penso que vai ser um tema que vamos ouvir falar muito nos próximos nos próximos tempos e na fidelidade já 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 falámos sobre a necessidade do ser humano ensinar a máquina a ter os seus comportamentos certos como é que vocês estão a lidar com este tema da supervisão confio absolutamente no no algoritmo ou são um bocadinho mais somos mais bem mais cuidadosos em primeiro lugar mais desconfiados mais desconfiados nós desde o princípio que montámos um processo de monitorização dos algoritmos especialmente por aquilo que que ouvimos aqui do lado do Miguel porque os dados perdem de repente pode haver um problema nos dados e isso vai condicionar a resposta do algoritmo portanto tanto os dados que compõem o algoritmo como o próprio algoritmo é monitorizado e é retreinado sempre que se vê essa necessidade aquilo que nós assistimos é que enquanto começámos por pensar isto numa lógica ad hoc hoje começamos a perceber que os processos de negócio têm que incluir o treino do algoritmo ou o retreino do algoritmo ou a monitorização do algoritmo o que estamos a assistir é realmente a uma transformação dos processos e essa é uma área onde eu também tenho notado imenso e estamos até a fazer algumas alterações estruturais na equipa nesse sentido porque nós percebemos que não dá para tirar uma determinada ação que era desempenhada por alguém e pôr lá um algoritmo o processo tem que ser todo repensado e tem que ser introduzidas estas coisas a monitorização do algoritmo os padrões até garantir que o algoritmo está a ser ético que não está a fazer nenhum disparato até do ponto de vista da regulamentação e até da legislação que obviamente tem que ser respeitado portanto há a necessidade de chegar a um processo de negócio que não tinha nada destas preocupações porque havia um ser humano que esse chave aguardava e agora de repente temos que aumentar a complexidade e criar aqui um conjunto de peças para conseguir fazer este controle e este é um caminho que temos vindo a fazer e começamos com ações mais simplistas e cada vez estamos com ações mais complexas e hoje em dia quando começamos a fazer passar para os nossos algoritmos essencialmente valores financeiros importantes quando começamos a fazer transferências sem ninguém olhar para aquilo completamente automáticas a preocupação ainda cresce mais para dizer se calhar temos aqui uma supervisão maior portanto obviamente que achamos que todos estes processos têm que ser devidamente supervisionados e nestes vetos todos garantir que ele é fair do ponto de vista da construção de uma tarifa da atribuição de um benefício portanto tem que haver aqui regras muito rígidas e uma monitorização que é do ponto de vista que ele de repente porque houve um dado que não chegou ao dato era e de repente ele começa a fazer pervoiço e isso tem que ser rapidamente parado e corrigido etc e portanto neste momento estamos muito numa lógica de olhar para a supervisão dos algoritmos e de garantir que essa supervisão é concretizada com sucesso é tudo uma questão de confiança temos ganharmos confiança em algumas áreas ainda não existe essa confiança para levantarmos as mãos do carro e dizemos vai-se conseguir mas acho que é muito também o que o Miguel estava a dizer é como no Tesla a confiança pode ser ganhando mas o condutor continua lá no sítio nem que seja para ser responsável durante os anos é exatamente a mesma coisa nós temos nós temos a ideia por mais correta que tenham os algoritmos vai haver erros portanto nós temos que os mitigar temos que ter ações que rapidamente os mitiguem não podemos enfiar a cabeça na areia e achar não, não este algoritmo é super homem e isto vai acontecer e portanto não vai acontecer aqui erro nenhum pelo contrário aquilo que estamos a ter é realmente uma atuação muito cautelosa e acreditando sempre que o erro vai ocorrer o que temos é que estar preparados para mitigar esse erro e para não o deixar propagar e que os tracos sejam minimizados rapidamente mas as vantagens são errar não é só humano é humano mas também a máquina também erra já agora só mesmo para terminar uma das coisas que nós também achámos muito interessante neste processo foi perceber que há erro humano isto é quando chegávamos a um processo e o automatizávamos alguém dizia mas espera aí isto tem um erro vocês erraram em 5% dos casos ok e vocês alguma vez mediram quanto é que o ser humano errou e ninguém tinha medido e quando nós vamos medir o processo mais uma vez o processo quando vamos medir o processo percebemos que o erro humano era 10% portanto aquele choque dos 5% que muitas vezes acontece nos processos automáticos que é um bocadinho afinal isto não é tão bom como nós achávamos então mas espera aí vamos olhar para o processo anterior ele acertava sempre quais é que eram as taxas quais é que eram os casos em que tínhamos que repetir o processo e depois percebíamos que afinal o ser humano também como todos nós sabemos todos nós erramos pelo menos eu erro muitas vezes e só que não o consideramos não o medimos não temos o hábito de fazer estas medições nos processos de automação obviamente queremos sempre ter ali umas métricas uns KPIs até para mensurar qual é que é a taxa de sucesso do projeto e portanto acho que é engraçado foi engraçado este facto perceber de repente nós achamos que nós não erramos mas os processos automáticos erram mas depois quando medimos não é bem assim não é bem assim este tema da confiança na tecnologia da credibilidade da tecnologia é algo que está na ordem do dia como dizíamos a União Europeia está muito atenta a esta temática da regulação da inteligência artificial não só para perceber até onde é que os algoritmos podem ir mas também esta lógica da supervisão do que é que deve ser supervisionado sempre para não limite haver um responsável pelo ser humano Joaquim como é que vocês uma empresa de tecnologia vêem o facto de se esperarem uma regulação forte e apertada como é hábito na União Europeia para estas áreas acham que isto vai ser uma barreira à adoção da tecnologia ao vosso trabalho ou por outro lado ao dar credibilidade ao dar confiança na utilização dos algoritmos acaba por ser um motor também de dinamização da inteligência artificial de facto estamos aqui perante quatro áreas que são extremamente reguladas e já vimos aqui alguns exemplos em que essa regulação obriga a que tecnologia tenha que existir e mesmo a tecnologia de inteligência artificial e de machine learning e isto é verdade em qualquer uma destas áreas bom no caso da banca o BCE diz muito claramente que é necessário que os bancos criem medidas e mecanismos de identificar o stress financeiro dos seus clientes e atuem em conformidade mas depois há outras áreas em que as coisas ainda não estão reveladas ainda são um pouco mais novelosas eu tive a oportunidade de participar recentemente num fórum sobre conversational AI em que já ninguém fala em bots agora são os assistentes virtuais e qual é a diferença entre um bot e um assistente virtual um bot que é ali um bocadinho da palavra robô a palavra final é um mecanismo que executa uma coisa pré-definida um assistente virtual não o assistente virtual com o qual já todos nós devemos ter falado em algum momento está ali ou atrás de um chat ou atrás de um telefone a receber o nosso feedback e adaptar o seu discurso em função do caminho que a conversa está a ter isto é complexo de perceber mas é assim que funciona atualmente e o assistente virtual faz mais qualquer coisa que é executações portanto não está só ali no chit chat a conversar connosco está a fazer qualquer coisa está a disputar o reembolso de um bilhete de avião que afinal não foi utilizado ou qualquer coisa semelhante bom a regulação aqui é importante para quê? para pelo menos criar transparência e que obriga que eu saiba quem é que está do lado de lá quando eu estou a falar com alguém pode ser um assistente virtual não tenho problema nenhum com isso mas é bom que eu saiba porque isto em algum momento vai ser uma proteção para ambas as partes para mim e para a empresa porque se aquele assistente virtual fizer alguma coisa que não devia ter feito e a seguir eu apresentar uma reclamação portanto o meu processo começou com um pedido de reembolso e agora deriva para uma reclamação e está tudo interligado alguém vai ter que perceber porque é que aquele assistente virtual fez aquilo e como dizia o Ricardo temos que supervisionar para perceber porquê o que é que aconteceu bom vamos lá ver nós de facto com esta capacidade que existe hoje do processo mining conseguimos ter o rastreamento de todos os atores no processo o que temos que perceber hoje é que hoje em dia os atores não são só pessoas são os algoritmos são os assistentes virtuais são outros sistemas se nós conseguirmos rastrear tudo isto e aí a legislação também pode dizer ter uma palavra a dizer sobre o rastreamento das atividades então nós podemos não perceber qual foi a lógica que levou o algoritmo a fazer aquilo mas podemos tratar o resultado da ação do algoritmo e perceber que aquilo não pode voltar a acontecer já agora podemos ver isto também pela positiva o algoritmo pode ter feito algo que nós nem pensávamos que podia ter sido feito e foi muito melhor do que esperávamos e ter isto como o copo meio cheio e perceber olha aqui uma oportunidade da melhoria mas de facto quer dizer a pergunta tem sempre estas duas respostas a legislação tanto pode bloquear como pode dinamizar só para terminar há pouco numa das outras sessões falava-se ali na data da meritocracia ou seja a meritocracia baseada em dados e a confiança que cada colaborador tem na sua estrutura no momento da avaliação e hoje em dia essa avaliação é feita por uma estrutura humana mas se for feita com base em dados se nós soubermos de cada colaborador quais os processos em que ele atuou e formos capazes de perceber o valor realizado no contexto da execução daquele processo e indexarmos a avaliação a esse colaborador isto é espetacular mas não é possível porque por exemplo na Alemanha é proibido analisar a atividade nominativa de cada colaborador é proibido não podem nos Estados Unidos temos os nossos clientes a pedirmos precisamente isso queremos detectar fraude interna feita por colaboradores portanto enquanto estas coisas não estiverem perfeitamente harmonizadas e temos aqui legislações completamente contrárias Estados Unidos preocupados com fraude vamos lá ver tudo o que toda a gente está a fazer Europa RGPD impossível nem pensar identificar que foi aquela pessoa que fez aquilo porque nestes países até é proibido por acaso não sei exatamente como funciona mas na Alemanha sei já agora a Celonis é uma empresa alemã que disponibiliza a tecnologia portanto isto não impediu a Celonis de criar a tecnologia que permite fazer aquilo agora cabe a cada organização a cada governo a cada país saber adaptá-la de acordo com as suas necessidades e dentro das suas regras Muito obrigado Joaquim Resta-me agradecer a todos acho que foi um painel pelo menos eu gostei muito acho que foi um painel muito interessante com pontos de vista muito interessantes muito valiosos agradecer novamente a Celonis pelo patrocínio muito obrigado Tenho tenho ainda aqui uma ou duas informações logísticas para o resto do dia portanto nós agora temos o intervalo para o almoço até às duas e meia e depois precisamente a essa hora terão início três painéis três sessões paralelas que também terão cada uma delas o seu painel no auditório 1 portanto onde começou o dia o tema vai ser Future of Digital Infrastructure and Cloud aqui no auditório 2 vai ser Future of Consumer and Work e ao lado no auditório 3 Future of Digital Innovation onde eu também vou estar da parte da tarde resta-me também agradecer aqui aos presentes também agradecer a quem nos está a ver por streaming ou depois on demand mais tarde muito obrigado a todos e um bom almoço e aí e aí Obrigado.